Procissão Tocam os sinos da torre da igreja, Arroz maninho e alecrim pelo chão. Na nossa aldeia, que Deus a proteja, Vai passando a procissão. Mesmo na frente, marchando a compasso, De fardas novas vem o solidó. Quando o regente lhe acena com o braço, Logo o trombone faz popó, popó. Olhe os bombeiros, tão bem alinhados, Que se houver fogo, vai tudo num fole. Trazem ao ombro brilhantes machados E os capacetes rebrilham ao sol. Tocam os sinos na torre da igreja, Arroz maninho e alecrim pelo chão. Na nossa aldeia, que Deus a proteja, Vai passando a procissão. Olhe os irmãos da nossa confraria, Muito solenes nas opas vermelhas, Ninguém supôs que nesta aldeia Havia tantos bigodes e tais sobrancelhas. Ai, que bonitos que vão os anjinhos, Com que cuidado os vestiram em casa. Um deles leva a coroa de espinhos, E o mais pequeno perdeu uma asa. Tocam os sinos na torre da igreja, Arroz maninho e alecrim pelo chão. Na nossa aldeia, que Deus a proteja, Vai passando a procissão. Pelas janelas, as mães e as filhas, As colchas ricas formando o troféu, E os lindos rostos, por trás das mantilhas, Parecem anjos que vieram do céu. Com o calor, o prior aflito, E o povo ajoelha ao passar o andor. Não há na aldeia nada mais bonito Que estes passeios de nosso Senhor. Tocam os sinos na torre da igreja, Arroz maninho e alecrim pelo chão. Na nossa aldeia, que Deus a proteja, Já passou a procissão.